Fala pessoal, beleza? Maravilha? Vou fazer um vídeo simples para vocês aqui, para vocês poderem estar acompanhando de perto aqui nossos produtos. Nesses vídeos aqui, na descrição fica aí o link, né? Para comprar os produtos, caso queira, né? Então, um review aqui bem simples que a gente está fazendo. Vou mostrar aqui para vocês o nosso sisteminha. Vou começar por esse camado aqui. É um gancho canaletado. A gente tem eles aí por hora, né? Foto de 20 centímetros. Então, uso de 10 centímetros, né? Ganchinho 10 centímetros e 15 centímetros, tá certo? Olha o peso deles aí, ó. Esse de 10 centímetros, ele pesa 29,6 gramas. E o de 15 centímetros, ele pesa 35,5 gramas. Serve para colocar em prateleira, né? Aquelas que tem painéis canaletados, para loja, logista em geral. Né? Temos ele apenas pintado. Mas talvez em breve vamos ter eles nessa cor aqui, ó. Né? Sem pintura, né? Galvanizado. Então, é isso aí. Pintura eletrostática. Né? Aquelas pinturas eletrostáticas que é a pó, né? Banco. Bem soldado, bem resistente. Aguentam... Aguentam uns par de quilo aqui nesse... Esse produto aqui, viu? Na prateleira aí, acho que... Manteram os dois quilos, mais ou menos. Pendurado aqui, ele aguenta tranquilo. Né? Um quilo e meio. Sobra. Beleza? Então, link na descrição. A gente vende kit com 10 unidades. Né? E é isso aí. E é isso aí. Obrigado.